E aí, tudo bem com vocês? Aqui fala o Rafa, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje temos casa tradicional familiar aqui no The Sims 4. Uma casa pra uma família bem grande, na verdade, porque tem quarto, porque cabe muita gente. Então, espero que vocês gostem desse vídeo e dessa construção. Não esquece do like, se inscrever no canal, ativa o sino de notificação. A gente tá quase chegando em 12 mil inscritos, então se inscreve, compartilha com os amigos. Vê esse vídeo o máximo de tempo que você conseguir, porque me ajuda muito. O YouTube não tá entregando os vídeos, não tá recomendando, não tá ajudando, nada. Tá só afundando, então conto com vocês pra compartilhar, pra deixar o like e comentar aqui embaixo. Ajuda demais, tá bom? Gente, essa casa, eu tava vendo o vídeo da Carol, da Celula The Gamer, ontem. Acho que foi ontem. E ela postou o vídeo da reforma da casa dos pancakes, né? Inclusive, vai lá ver que tá muito lindo. E aí eu... Ah, me deu vontade de fazer a casinha familiar tradicional também. E aí eu fiz. Aqueles. E aí eu fiz hoje aqui também pra vocês. Nesse lotezinho aqui. Inclusive a casa dos pancakes que tá aqui do lado, mas enfim. É... Gostei bastante como ficou essa casinha. Ficou uma casinha bem tranquila, bem familiar, bem tradicionalzinha, aquela coisinha. Então eu espero que vocês também gostem. Ela tem... Três quartos, três banheiros. Ela tem sala, cozinha. É... Uma parte de estudos ali. Então ela tem espaço pra todos os sims fazerem muita coisa. Tem a área de churrasqueira também. A área de plantar plantinhas e tudo mais. Tem uma entradinha aí super bonitinha, fofinha, com murinho. Tem... É... Fogueira pra fazer marshmallows. Então assim. É uma casa bem completa pros sims de vocês poderem ficar. Por que que é uma casa pra uma comida grande? Porque todos os quartos, os três quartos, tem cama de casal. Então vocês podem colocar duas camas de criança, duas camas de adolescente. Enfim, a disposição que vocês quiserem fazer aqui... É... E aí cabe bastante sim nessa casa, né? Como eu falei pra vocês. Ela vai ter dois andares. Embaixo vai ficar o andar comum da casa e em cima a parte íntima, né? Que é os quartos e mais banheiros. Então a gente vai ter a suíte principal. Também vai ser aqui. Tá? A gente vai ter uma suíte. E vai meio que mais ou menos assim que ficou a distribuição da casa. A gente meio que já fez a parte estrutural dela completa. Tô fazendo a área da parte de trás. Onde vai ficar a parte da churrasqueira. Os vasinhos de plantação e tudo mais. Então vai ficar nessa parte aqui de trás. Acho que eu usei o terreno bem interessante. Assim, copiei bastante todo o espaço do terreno. Não faltou nada. Acho que a entrada eu queria fazer ela um pouco maiorzinha mesmo. E aí a parte de trás não ficou tão grande. Mas a casa por dentro tá em espaço bom. Não tá, tipo, outra mega espaçosa. Mas também não tá sob a primeira apertada, sabe? Então eu tentei fazer o máximo de aproveitamento possível que eu consegui dela na parte de dentro. Coloquei lá a chaminé. Apesar de que eu coloquei só uma lareira na casa e fui no segundo lado dentro do quarto. Eu acabei que não coloquei na parte comum da casa. Mas enfim. Coisas que a gente acaba esquecendo de colocar. Coloquei várias plantinhas na frente. Então ficou um jardim bem florido. A parte da casa em si mesmo. Já tem essa cor mais clarinha, né? Então tem branco, tem esse verdinho. Tem um cinza mais clarinho. Tem tijolinho. Então traz uma vibe mais clara também. Eu acho que o trilhado escuro ajuda a dar um destaque na construção. Mas também destaca a parte da parede que é super clarinha e fofinha, sabe? Então eu acho que dá esse destaque aí nas duas coisas. Não esquece de ver o último vídeo que foi uma tiny house aqui do canal. Então vai lá conferir que tem um vídeo muito legal também. E a casa ficou bem bonitinha. E lembrando que essa construção vai estar para download na descrição desse vídeo. Ou... Não, gente. O último vídeo do canal foi uma reforma. Esquece o que eu falei. Foi uma reforma. O último vídeo do canal, tá? Então corre lá para ver a reforma. Mas também vê a tiny house que eu fiz, hein? Ah, mas a de ontem também era uma casa pequena. Então quase classifica como uma tiny house. Mas, enfim. Não deixa de conferir o vídeo da reforma passada. Que foi a reforma em Waze Springs. E, gente, eu continuo fazendo as reformas de vocês, tá? Então manda a casa numa galeria. Com a hashtag GS Casa Ideal. Para eu reformar aqui no canal. Então ainda vai ter esse vídeo, tá? Não esqueça dessa série, não. Vai continuar. É só vocês continuarem mandando as construções na galeria com essa hashtag, tá? E aí já comecei a decoração da casa. Comecei a fazer a entradinha com algumas baguncinhas, né? É, pendada de roupa, tapete. Uns beré-gudega aqui do lado. Umas plantinhas. Esse piso marrom que eu amo demais. Então, assim. É, a decoração da parte de baixo. Ela vai ter cores nobres. Vai receber alguns toques de cores aqui e ali. Tá? Então a gente tem a cadeira da mesa de jantar, que é verde, que é esse azulzinho. A gente vai ter a sala de TV, que também tem um verde ali. Então, a gente vai ter toques de cores, mas não são cores tão chamativas. Pelo menos não nessa parte comum da casa. Tá? E a gente vai ter o marrom, o branco, o tijolo, o bege clarinho, esse amarelinho também, né? O cinza. A gente vai ter esses objetos aí um pouco mais familiares. Que eu acho, pelo menos, sei lá. Eu acho, eu vejo uma coisa muito familiar deles, assim. Uma coisa meio conforto. Sabe? Esse rolê mais assim. E aí, pra trazer um conforto também na iluminação, eu combinei as luzes amarela e branca. Pra não ficar uma coisa nem muito amarelada, nem muito branca. Então, eu coloquei uma de cada, uma luminária de cada. Pra meio que não cagar, assim, né? Na iluminação total da construção. Aí, na cozinha, a gente vai ter essa bancada do Vida em Família. Que eu quase, que já faz um tempo que eu não uso ela no canal, inclusive. E eu gostei bastante dessa combinação preto e branco dela. Então, ela vai seguir essa linhagem preto e branco aí na cozinha. Dando esse tom mais neutro mesmo, assim. Pra essa região aqui da cozinha. Mas a gente vai ter um pouco de cor. Mesmo que não seja aquela cor vibrante na sala de jantar. Não. Na sala de jantar também, mas na sala de TV. Então, eu gostei bastante dessa combinação. Coloquei algumas baguncinhas aí na cozinha também e tal. Aí embaixo também vai ter um banheiro. Tá, então, nessa área associada da casa. A gente tem a cozinha, a sala de jantar, a sala de TV. A parte do computador, não. Da estante de livro ali, né? O hall de entrada, etc. E aí, a gente vai ter a sala de TV nesse cantinho aí, tá? Então, ficou assim a distribuição de cômodos dessa parte. Debaixo da casa. E... Meio que isso, assim, sabe? Essa parte aí desse... Essa curva, vamos chamar de curva, né? Que é essa parte da janela que tá ali levada. Eu gostei bastante porque eu consegui fazer um cantinho de sentar, assim, né? Você pode pegar um livro e botar aí, sentar aí pra ler e tal. Enfim, tá? Eu gostei bastante daquele espaço porque tem bastante janela. Vocês já sabem tudo dessa história. Eu vou colocar um sofá ali depois. Então, vai ficar bem confortávelzinho. E aí, na sala de TV, como eu disse, o toque verde, né? Trouxe um pouco de verde. Tem esse rosa da parede também. E rosa e verde combinam muito bem, né? Como vocês já sabem aqui do canal. Eu gosto de fazer essas combinações de cores, às vezes. Coloquei plantinhas, mesinhas, tapete, luminária, né? Tudo que a gente coloca aí numa sala de TV. E aí, nesse cantinho, ficou o canto de leitura barra sentada. Barra sentação, hein? Enfim. O canto que vocês quiserem aí. Coloquei esse sofá de canto. Do Gatos e Cães, né? Inclusive, nunca mais vi o sofá desse tipo no Decimos 4. Enfim. Acho que não é um sofá que as pessoas usam muito também. No cotidiano de decoração do jogo, né? Mas, enfim. Coloquei aí umas plantinhas em cima do sofá. Uns livrinhos, né? Como eu falei, um cantinho de leitura. Um cantinho bem plantado. Bem plantado é ótimo, né? Com umas plantinhas. E aí também temos o banheiro de baixo. Eu não vou mostrar os outros banheiros, porque são banheiros comuns, tá, gente? Então, eu mostrei esse banheiro aí mais pra vocês terem uma ideia. Lá em cima a gente vai ter um hall, né? Como eu sempre tenho umas casas assim, um hallzinho. Vai ter essa parte aí meio que escritório, uma sala de estudo que tem muitos de livro, ou tem computador. E aí, eu parti pros outros quartos. Esse quarto aí, na verdade, a gente vai ter dois quartos que é como se fossem jovens adultos Barra Adolescentes e o quarto principal. Mas, vocês fazem como vocês quiserem, né? Na jogabilidade de vocês, obviamente. Então, coloquei as cortinas. Esse quarto é um quarto verde, um marrom. E aí, eu vou colocar computador, né? A cama de casal. Vou colocar um guarda-roupas roxo nesse quarto. E aí, na verdade, eu não queria colocar ele roxo. Eu só peguei e coloquei assim. E eu olhei e pensei, hum, até que ficou bom esse guarda-roupa aqui. E aí, eu deixei ele guarda-roupa roxinha mesmo, tá? Aí, a gente vai ter um quarto bem azul, com tons de azuis diferentes. Seja na cortina, seja nas paredes. Na cama também vai ser azul. Então, é um quarto bem adolescente, quase jovem adulto ali e tal. Então, eu gostei bastante desse quarto. Também tem esse armário gigantesco. E tem também esse outro armário mais exposto aí. Com as roupas penduradas e tal. Porque eu queria ocupar esse espaço. E nesse quarto aí, não vai ter computador. Então, se vocês quiserem colocar um computador aqui. Vocês podem tirar esse closet aberto. Deixar só aqui fechado ou vice-versa. E colocar um computador ali naquele espaço, tá? Então, a cama também é de casal. Uma cama grande, azul. Um tapete preto. Então, atrás dessa vai vir azul e preto. Assim, uma coisa mais dark. E eu gostei muito desse quarto. Coloquei plantas, coloquei adesivos. Essa poltrona eu acho lindíssima. Do vida no ensino médio. Ensino médio. Não lembro agora o nome do pacote. Da expansão, mas enfim. Indo pro quarto principal, trouxe de volta a qualidade pro ambiente. Então, vai ter esse rosinha. Branco. Cinza. Cores mais claras. Né? Pra esse ambiente mais de calma. Assim, do quarto principal. Ele também é uma suíte. É... Aqui, principal da casa, tá? Então, eu gostei bastante da decoração interna da casa. Fazia tempo que eu não fazia uma casinha semi-familiar. Eu acho. Faz um tempo, eu acho, né? Eu não sei. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo. Não esquece do like. Se inscrever por aqui, que é muito importante. Até o próximo vídeo ou próxima live. Não sei. A gente se vê por aí. Tchau! 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 Tchau!